Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera um vídeo diferente Eu estou trazendo aqui um vídeo antigo do canal reeditado com a qualidade de hoje, né? Eu acho que hoje a edição tá um bilhão de vezes melhor do que antigamente E se vocês quiserem que eu traga vídeos antigos aqui do canal, alguns vídeos que eu ainda tenho o cru deles, né? O não editado Eu posso trazer aqui alguns vídeos, né? Que eu gravei e reeditar e trazer aqui no canal como é o caso desse Que é um teste que eu acho que ficou muito bom, eu acabei de terminar de editar aqui Então se você gostar do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você quer que eu traga vídeos antigos reeditados Obviamente não todos, só alguns que eu tenho aqui que não são, que eu ainda tenho a parte que não foi editada, que eu ainda tenho o vídeo original Mas se você quiser que eu traga, diz aí nos comentários E é isso, sem demora, vamos lá pro vídeo, valeu! Fala galera, beleza? Eu tô aqui com o Dudu Olá A gente vai gravar um Rocket League aqui no PS4 Não me diga Dois contra dois, nós dois, eu sou o Dois contra dois, nós dois, eu sou o Meu Deus do céu, gente Eu sou o da direita e ele é o da esquerda Eu comecei atrasado Esse é o tal do Mula Eita, a bola passou por cima de mim, véi Oi GOOOOOOOL Eu não acredito, a gente já levou o gol, véi Calma, calma Olha, eu pulei lá Para de pular em mim Para, seu boy Nossa, a bola subiu Mandei a bola, ó golzinho, ó golzinho, ó golzinho Dá um a um, gente, tem que ganhar agora, hein? É claro Vai, vai, vai Ah, nossa, coisa que eu peguei na bola Não tem ninguém lá no gol Você quer futebol com carro, não tem goleiro Caralho, o maluco é brabo Ah, não, a gente levou o gol A gente comecei a contratar um goleiro É verdade Nossa, a bola foi lá para o lado Nossa, que delícia Você está muito engraçado hoje Só hoje Não, não Não, Eduardo Vai, Eduardo Vai, Eduardo Eu estou na cobertura De chocolate, vai Cobertura de chocolate Não, Eduardo A gente é muito burro Ai, não Olha na gaveta Não, não vai ser 7 a 1, não Já é a segunda partida que a gente leva de 6 a 1 Eu quero que seja 7 a 1 Não, vai ser 7 a 1 mesmo Vai Não, Eduardo Fala Vai, vai, 7 a 1, 7 a 1, 7 a 1 Tirei Olha Eu botei na trave Eu quero que seja com chique de novo Olha essa pose Olha essa pose A gente perdeu, velho Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo antigo reeditado Batei até uma saudade na época que eu gravava com o Eduardo Rocket League Eu só gravei esse vídeo Mas foi muito bacana Eu gostei desse vídeo E se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Compartilha nas redes sociais Para ajudar na divulgação do canal Assiste os vídeos que vão aparecer aí no final Não esquece de comentar aqui embaixo O que você achou do vídeo Se você quer que eu traga vídeos antigos reeditados Comenta jogos novos para eu trazer aqui no canal Se você não quiser também que eu traga vídeos antigos reeditados Só falei que não quer E é isso, galera Valeu Falou E é isso, galera Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON